Pessoal, tudo bom? Meu nome é Théo Ruprecht, eu sou editor da Veja Saúde e a gente está começando uma live pra lá de especial nas nossas redes sociais. Vou te falar que até que estou com um pouquinho de frio na barriga aqui. Essa live, ela marca o lançamento do prêmio Abril e DASA de Inovação Médica 2020, que esse ano está todo voltado para a Covid-19. Essa é uma parceria muito especial entre Veja Saúde, Editor Abril e DASA. E vocês vão conhecer mais sobre ela nos próximos minutos. Só que pra comemorar a largada dessa iniciativa, a gente trouxe um dos maiores especialistas em vacinas do mundo pra contar um pouco dessa busca da ciência por uma vacina que realmente seja eficaz e segura contra o coronavírus. É o doutor Thomas Mona. Vocês, inclusive, vão poder fazer perguntas pra ele através das redes sociais que a gente vai coletando por aqui. Eu tô com meu celular e a gente vai fazer uma mediação pra ver. Então, se você tiver alguma questão, já pode começar a escrever. Só que antes de apresentá-lo, também é uma honra enorme a gente poder contar com a presença do doutor Emerson Gasparetto. O doutor Emerson é radiologista, ele é mestre e doutor pela UFRJ, é ex-VP da área médica da DASA e atualmente é Chief Medical Officer da IMPA, que é uma rede hospitalar que integra o grupo DASA. Ele também é um dos jurados do Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica. Vocês vão conhecer mais também. Doutor Emerson, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. A palavra é sua. Obrigado, Theo. Confesso pra você que também tô com um frio na barriga, porque lançar esse prêmio tão especial pra gente é um enorme prazer. Então, oficialmente, nós lançamos hoje a terceira edição do prêmio Abril e DASA de Inovação. E esse ano é focado especialmente em iniciativas daquele tema que tem movimentado o mundo, que é a COVID-19. Esse foi um ano muito duro, muito desafiador, mas muito especial e de muito crescimento no nosso grupo. Eu queria inicialmente agradecer às mais de 40 mil pessoas do grupo DASA hoje, dos 6 mil médicos que integram o nosso grupo que estavam e estão na linha de frente diagnosticando, tratando, acompanhando os pacientes que procuraram os nossos serviços com COVID. Não só aqueles com COVID, mas algo que é tão especial e tão importante nesse momento, que são as pessoas com outras doenças, crônicas ou não, que postergaram seus tratamentos, atrasaram seus tratamentos e agora retornam às nossas instituições. A minha gratidão e a gratidão do grupo ao nosso time muito especial. Esse time, durante a pandemia, um dos trabalhos deles foi desenvolver os testes. Quais eram os melhores testes? Quais eram os testes mais corretos para os pacientes com COVID, que é uma doença nova e que nós conhecíamos muito pouco. E nesse contexto, mais de sete tipos de testes foram desenvolvidos pelo grupo e mais de 2 milhões de pacientes já fizeram o exame para a COVID dentro do nosso grupo. Não menos importante, a nossa rede, que hoje conta com 8 hospitais no Brasil, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, praticamente dobrou seu número de leitos de CTI para atender essa demanda tão desafiadora. Hoje, por acaso, Theo, eu passei o dia nos dois hospitais de São Paulo e foi muito bacana poder visitar um colaborador, um enfermeiro que estava recebendo hoje alta do CTI depois de mais de 120 dias internado com COVID dentro do nosso grupo. Graças a Deus, Theo, não tivemos nenhum caso de nenhum colaborador do nosso time dentro dos hospitais que evoluiu de forma mais grave por conta da doença que evoluiu a óbito. Além disso, Theo, tem duas ações que foram muito importantes dentro das ações sociais do grupo que eu gostaria de destacar. Primeiro, bem no início da pandemia, juntamente com o Ministério da Saúde, nós criamos o Centro de Diagnóstico Emergencial para a COVID-19. Esse é um centro em Alphaville em que nós montramos um centro de produção que processa até 3 milhões de exames durante essa crise, aportamos às pessoas, aportamos à infraestrutura e é um orgulho muito grande para a gente. E, semanas atrás, a segunda iniciativa foi o lançamento de um estudo clínico, fase 2 barra 3, de uma vacina que acreditamos ser uma das mais promissoras para o COVID em parceria com a COVAX. Então, vamos rodar esse estudo no Brasil. A DASA vai coordenar uma pesquisa clínica para uma das vacinas que está aí no mercado. Não menos importante, outras doações e parcerias totalizaram 40 milhões de reais doados à saúde da população brasileira. Obviamente que o nosso desafio não somente foi fazer os testes, atender esses pacientes, mas transformar a saúde, que é o nosso grande propósito. E a gente viu isso acontecendo durante a pandemia, com a telemedicina saindo para a prática médica. Nós pudemos acompanhar pacientes em casa, pacientes menos graves de COVID, para poder atender os mais graves nos hospitais. Então, a telemedicina que veio para ficar, andamos aí 3, 4 anos do nosso planejamento estratégico durante essa crise. Sem dúvida também, os testes domiciliares, a comodidade para o paciente não ter que sair de casa para fazer os seus testes, sem falar em drive-thru, em agendamento digital, que foram desenvolvidos e diferenciados durante a crise. E algo muito importante também, que foi um trabalho muito relevante do grupo, tanto dentro de casa para os nossos colaboradores, mas para a população em geral, fizemos questão de combater fake news, tirar as dúvidas, trazer a visibilidade da informação correta para as pessoas. Não menos importante foi o nosso time de inteligência artificial, que em geral leva 10 a 12 meses para desenvolver um algoritmo de inteligência artificial em radiologia, e que num período inferior a 3 meses desenvolveu um algoritmo que quantifica a lesão pulmonar em tomografia e raio-x dos pacientes com covid-19. Ou seja, como eu falei no início, apesar de muito desafiador, esse foi um ano de muita evolução no nosso grupo, dentro do nosso propósito de transformar a saúde das pessoas. e, obviamente, a gente acredita que pode ir além e poder ir além nesse momento vai ser reconhecer aquelas pessoas de pesquisa que estavam aí no dia a dia, na luta, continuam na luta, na pesquisa no Brasil. Então, é nosso papel reconhecer essas pessoas com o prêmio Abril e DASA de inovação. Então, é sensacional poder ter esse lançamento hoje, poder ter essa parceria mais uma vez com vocês, Théo, e a gente premiar as soluções que nos levam à frente em relação ao conhecimento e combate dessa doença tão desafiadora. Muito obrigado pelo comprometimento de todos. Esse prêmio é para vocês. Théo, a bola está com você. Valeu, doutor Emerson, muito obrigado. É muito legal mesmo ver a ciência brasileira assumindo o protagonismo em diferentes frentes desse combate ao coronavírus. O doutor Emerson trouxe vários exemplos agora aí nesse sentido. O prêmio Abril e DASA justamente quer reconhecer isso. Mas, bom, gente, vamos agora ouvir um dos maiores especialistas em vacina do mundo. Ele vai contar para vocês em que fase que a gente está nesse embate contra o coronavírus e onde que as vacinas entram aí. Eu estou falando do doutor Thomas Monach. Reparem na biografia. Ele é um virologista e vacinologista reconhecido internacionalmente. É famoso por seus trabalhos contra a febre amarela e outras febres hemorrágicas virais. Ele é CEO da Croset Biofarma trabalhando especificamente com vacinas para doenças emergentes. O doutor Thomas tem mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança em indústrias de biotecnologia. Ele coordenou o desenvolvimento de cinco vacinas licenciadas ou em fase de licenciamento contra ebola, dengue, encefalite japonesa, febre do nilo ocidental, febre amarela e varíola. Antes disso, o doutor Thomas Monach atuou no Exército dos Estados Unidos e no Serviço de Saúde Pública americano por 24 anos. Ele se formou em Harvard, ganhou inúmeros prêmios, participou de comitês reconhecidíssimos, inclusive na Organização Mundial de Saúde e, recentemente, foi presidente da Sociedade Americana de Higiene e Medicina Tropical. É pouco, só que ele já publicou mais de 425 artigos científicos, além de ter seis livros sobre arboviroses e desenvolvimento de vacinas. O doutor Thomas Monach vai falar com vocês sobre o desenvolvimento das vacinas e o esforço mundial da ciência contra o coronavírus. Como ele vai falar em inglês, gente, nós vamos ter uma tradução simultânea para vocês. E durante a apresentação ou depois dela, claro, vocês já podem ficar enviando perguntas pelas redes sociais para eu ir repassando para ele. Bem, doutor Thomas Monach, muito obrigado. É uma honra ter você aqui e você pode começar a apresentação. Obrigado. Doutor Thomas Monach, muito obrigado. É um enorme prazer e uma grande honra contar com sua presença aqui esta noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu já estive várias vezes no Brasil e espero poder retornar logo. Nós estamos trabalhando em forçaria com a data para desenvolvermos uma nova vacina e acabamos de começar ensaios clínicos na Ásia este mês. A pandemia está afetando o todo o mundo. 30 milhões de pessoas e a pandemia está afetando todo o mundo. Há 30 milhões de pessoas que estão enfecções com a COVID-19 nesse momento. As infecções de COVID-19 afetaram pessoas no mundo todo. Milhões de pessoas morreram. Na América Latina, infelizmente, tivemos problemas gravíssimos, maiores do que em muitas outras regiões do mundo. O Brasil foi extremamente afetado. Há quase 200 mil pessoas que faleceram. Apesar que nos Estados Unidos a situação é pior ainda. Lá é questão a maioria dos casos. Alguma coisa precisa ser feita com urgência. E é impressionante que dentro de um período curtíssimo de tempo, poucos meses, na verdade, desde março deste ano, passamos a ter vacinas que estarão disponíveis em breve, em um período curtíssimo. é impressionante avaliarmos como a indústria farmacêutica respondeu com rapidez a esse desafio gigantesco. Há muitas controvérsias relacionadas às vacinas, mas não existe nenhuma outra solução para a vacina que possa salvar tantas vidas. e nós combatemos com vacinas muitas doenças, doenças infecciosas. Às vezes, nos esquecemos disso, porque muitas dessas doenças na verdade foram bloqueadas pelas vacinas. A polio, por exemplo, continua sendo uma doença epidêmica. Nós nos esquecemos com frequência do quanto era difícil vivermos num mundo sem vacinas. Nós teremos boas vacinas contra a Covid-19, elas serão seguras, serão eficazes, e podemos dar crédito à indústria farmacêutica, que foi extremamente transparente em relação ao que eles estão fazendo. os ensaios clínicos que estão liberaram os seus protocolos. Eles foram divulgados na internet, vocês podem ter acesso a eles. Vocês, se quiserem, terão acesso aos protocolos e poderão ver em detalhes qual foi o planejamento desses ensaios clínicos, como as mensurações estão sendo feitas, eles não estão tomando cuidados extremos relacionados à segurança da vacina. Esses estudos estão sendo realmente feitos com muito cuidado. Há muita expectativa e acreditamos que todos saberão quais são as bases relacionadas à aprovação de cada uma dessas vacinas. Vai levar algum tempo até obtermos as aprovações e até que as vacinas estejam realmente disponíveis para a população. Será preciso dar prioridade à população mais vulnerável, aos profissionais da área de saúde, é claro que eles devem ser priorizados, e também pessoas que têm doenças mais avançadas com existentes, pessoas de idade mais avançada ou mais suscetíveis a desenvolver covid-19 de forma grave. A previsão, então, é que nós teremos uma vacina nos próximos meses, e eu acredito que até ao meio do ano que vem, nós já estaremos distribuindo vacinas para as pessoas que precisam mais dessas vacinas. É uma prioridade. A vacina que nós estamos trabalhando é um pouquinho diferente das outras, ela está sendo produzida em grande escala, portanto, isso não é um problema. Ela tem alguns componentes que não estão presentes em nenhuma das outras vacinas. Na verdade, isso deve incluir uma atividade protetora da vacina e gerará anticorpos neutralizantes que deverão persistir por longo tempo no organismo. A covid-19 provavelmente estará presente na nossa vida por muito tempo. a pandemia será reduzida, mas ela permanecerá como uma doença endêmica, assim como outras gripes, outras doenças que reaparecem todos os anos. Isso vai acontecer com a covid-19, portanto, a vacina é realmente a solução. Nós estamos trabalhando também em tratamentos, vocês devem tratar de vários medicamentos antivirais, por exemplo, plasma, que está sendo utilizado de pacientes que já se recuperaram, antipropos monoclonais, podem ser usados para o tratamento e até na prevenção por um período de tempo. Estamos num estágio inicial de desenvolvimento, mas, por exemplo, nós teremos vários tratamentos de vacinas que ajudaram a controlar esta pandemia. provavelmente, isso deverá ocorrer ao longo do próximo ano. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu vi os mapas do Brasil e a distribuição de casos por todo o país. São Paulo é o estado que tem a maior incidência de casos. Há uma doença altamente infecciosa. Dizem que de cada cinco pessoas, duas, podem já ter sido afetadas pela COVID-19. Isso é para vocês entenderem que rapidamente essa doença pode se espalhar. Isso é praticamente o que eu tenho para dizer a vocês e agora estou disponível para responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Dr. Thomas, se você puder esperar um minuto ou dois, eu vou apresentar algumas coisas do DASA para o Abril e o DASA. Gente, então eu estou falando aqui com o Dr. Thomas para a gente apresentar só rapidamente uns pontos do Prêmio Abril e DASA, que é um pouco da dinâmica dele. Basicamente, o que é o Prêmio Abril e DASA? O fato é que a pandemia do coronavírus mexeu com todo o ecossistema de pesquisa, assistência e cuidados com a saúde. Então, essa terceira edição dessa iniciativa, como o Dr. Emerson já falou, será voltada a estudos, ações e campanhas contra a COVID-19 especificamente. A premiação desse ano quer reconhecer profissionais e instituições brasileiras que fizeram ou estão fazendo diferença no combate à doença. Isso passa por experimentos de laboratório, projetos educativos, ações de prevenção, estudos clínicos e epidemiológicos. Para cobrir os principais campos da medicina, o prêmio vai se dividir em cinco categorias. É inovação em medicina diagnóstica, inovação em genética, inovação em prevenção, inovação em tratamento e inovação em medicina social. E como que funciona a premiação? Os profissionais de saúde que tiverem algum trabalho na área podem indicar por e-mail seus projetos. o e-mail é premioinovação médica arroba gmail.com vou repetir premioinovação médica arroba gmail.com Claro que no lugar do Cedilha tem um C e não temos um acento dentil. Então fica premioinovacal médica. Pois bem, os trabalhos submetidos passam por um filtro de avaliação para verificar se preenchem os critérios estipulados no regulamento do prêmio. Entre eles nós temos impacto e relevância, aplicabilidade e abrangência, uso de tecnologia e poder disruptivo. E aí, esses trabalhos são encaminhados a um júri formado por grandes nomes da medicina e da ciência brasileira. O doutor Emerson de novo está aqui para provar isso. No site do prêmio que é o www.premiodinovaçãomedica.com.br você confere essa seleção de experts na infectologia, epidemiologia, genética e etc. E é com os votos desses jurados que a gente chega aos vencedores da premiação vai ter um vencedor por categoria. Eles vão ser revelados todos em um evento organizado pelos grupos Abril e DASA que vão ganhar um troféu além da divulgação na revista Veja Saúde e em nosso site e nas redes sociais. Se você é médico, cientista ou profissional de saúde você pode conhecer todos os detalhes no site da premiação. E se você não é, você pode justamente ajudar a gente a espalhar essa iniciativa que é tão importante para valorizar a ciência e a área da saúde nacional como um todo. De novo, vou recorrer ao que o doutor Emerson falou no início. Esse tipo de iniciativa é valiosíssimo para a gente conseguir retomar, para a gente, na verdade, ganhar protagonismo no combate ao coronavírus do ponto de vista científico. Doutor Thomas Monath, vamos ver se a gente conseguiu reestabelecer as questões aqui. Então vamos lá, o doutor Thomas, como eu disse, é um grande ideologista, vacinologista e a gente tem recebido aqui algumas questões, gente, do ponto de vista muito do que a gente pode ou não pode abreviar ou apressar em termos de desenvolvimento de vacinas. Então eu vou passar isso para o doutor Thomas agora. Dr. Thomas, there is a question here, in times such as this, what can we abbreviate in terms of vaccine development and what cannot we abbreviate? o desenvolvimento da vacina e o que nós não podemos abreviar quando desenvolvemos uma vacina? Olha, como eu indiquei, o desenvolvimento das vacinas é mais rápido do que já foi observado em outros tempos. Estamos fazendo um esforço enorme na parte de empresas de biotecnologia, governos, para financiar o trabalho das pessoas nessa área. Eu acho esse desenvolvimento tem sido tão rápido porque nós temos plataformas de tecnologia. É uma forma de abreviar o tempo de desenvolvimento, já ter desenvolvido uma plataforma que nos permite fazer uma vacina com momentos diferentes, fazendo modificações nas plataformas de tecnologia. Por exemplo, duas das vacinas que já estão em desenvolvimento avançado utilizam um vírus de outros vírus que já estão atenuados ou aliviados, que não são replicados, ainda estão vivos, que você pode colocar vários genes nesses tipos de vacinas e quando for inoculados nesses genes são traduzidos em proteínas que vão induzir a imunidade. Então, tendo esse sistema de adnovírus que são utilizados em outras vacinas que vai abreviar, vai acelerar o desenvolvimento de novas vacinas como as vacinas para a COVID-19. Além disso, duas vacinas que estão em estágio desenvolvido, bem avançados, que têm o RNA mensageiro que vai sintetizar as proteínas das células. até que essa plataforma com RNA que pode ser de interesse público e que vamos ter também uma vacina a partir daí. Eu acho que as próximas doenças que vão emergir, que vão surgir, vamos utilizar essas plataformas. É a melhor forma de abreviar o desenvolvimento de vacinas. Nós não podemos fazê-lo sem pensar na segurança das vacinas. temos que pensar em um número suficiente de pessoas que sejam analisadas, observadas com maior cuidado e este é um processo que deve ser feito e que você não pode pegar nenhum atalho. Como eu disse, todas as empresas que estão desenvolvendo vacinas, elas têm vários experimentos, testes clínicos para de forma estatística analisar qualquer outro problema que essas vacinas possam encorrer. Então, estes são os dois aspectos principais que podem abreviar o processo de desenvolvimento de vacinas mais rápido. Você não pode avaliar porque os testes são requisitados para a segurança das pessoas que vão ser inoculadas. Muito obrigado, Dr. Thomas. Uma outra pergunta que surgiu aqui, essa pergunta é do Rogério. Ele pergunta qual sua expectativa com relação aos desafios da distribuição das vacinas e quem deveria receber primeiro? Dr. Thomas, eu vou traduzir para você. A pergunta é um exercício futurology. Eu não sei de quanto você pode responder. Mas ele está perguntando qual sua expectativa sobre os desafios da distribuição e quem deve receber a vacina e quem deve receber as vacinas em primeiro lugar? É uma pergunta excelente. Nós não temos uma experiência muito grande para entregar tantas doses de vacina em tantas partes do mundo. as pessoas morrem diariamente, não é? O Brasil tem quase mil casos diariamente. Temos que interromper este ciclo de doenças e de mortes. Então, a distribuição das vacinas devem ser feitas de forma rápida. O desafio em primeiro lugar é quem deveria receber as vacinas. Eu acho que as pessoas que, em essência, é importante que a forma que a civilização funciona, principalmente os trabalhadores da saúde, com risco altíssimo e porque eles precisam cuidar dos pacientes. Claro, sabemos que médicos e enfermeiros já faleceram com essa epidemia. Eu acho que os trabalhadores na frente, de frente dessa questão da pandemia devem ser os primeiros. Com certeza, seria de maior prioridade vacinar essas pessoas. Quando vemos a epidemiologia, algumas partes da população são mais afetadas do que outras. Então, nos Estados Unidos, acho que o mesmo acontece no Brasil, as pessoas com condições socioeconômicas menores são as afetadas, também com dificuldades de terem acesso aos serviços de saúde, que não têm também meios de proteção com outras partes da população são pessoas de alto risco. Nos Estados Unidos, não sei como é, no Brasil, exatamente, a população americana, como exemplo, as pessoas que vivem na parte sul dos Estados Unidos, também, as taxas de incidência são muito mais altas. Então, este deveria ser o foco que os epidemiologistas deveriam pensar e as populações com maior incidência de doenças. e, por fim, as pessoas que têm condições pré-existentes, não subjacentes, ou acima de 65 anos, também, têm maiores riscos de doenças severas, questão de hospitalização, também, as pessoas que deveriam estar na linha de frente para obterem a vacinação em primeiro lugar. mas, claro que todos precisam da vacina, não apenas a prevenção da doença, mas prevenção de transmissão da COVID. Por isso que nós precisamos realizar a vacinação. 80% das pessoas que foram infectadas não têm esse problema, também, estão compartilhando os vírus, expanhando as doenças, mesmo com as crianças. Por esse motivo, a vacinação é ter esse nível de unidade da vacinação, talvez 50%, pelo menos, para interromper a transmissão da COVID. Eu acho que esse é um aspecto muito importante a ser considerado. Bom, tem uma pergunta aqui, gente, que a gente já fez no começo, já tinham algumas pessoas perguntado muito, que deixou até recuperar, e ela fala se o coronavírus oferece um desafio adicional para o desenvolvimento de uma vacina e se ele tem características particulares. de uma vacina e se o coronavírus é um desafio oferece um desafio adicional para o desenvolvimento Ela tem algumas características uníquas? Você está falando da nova vacina que nós estamos desenvolvendo? Sim, pode ser, por favor. Bem, atualmente, eu creio que há cinco vacinas em estágio de desenvolvimento bastante avançado com grandes testes clínicos sendo realizados. Eu acho que é muito provável que uma ou mais serão eficazes nos próximos meses ou no próximo mês. Então, há uma necessidade de muitas, múltiplas vacinas por causa da extremamente grande população em várias partes do mundo que precisam ser vacinadas e há, claro, desafios não apenas em mostrar que as vacinas são seguras e eficazes e que esses experimentos mostram que elas podem ser fabricadas em grande escala e grandes partes da população precisam ser vacinadas e os desafios para priorizar quem que vai receber a vacina em primeiro lugar e como que estes programas serão implementados. Todas as vacinas que estão em desenvolvimento a não ser a nossa, ela é baseada em uma única proteína do vírus que é aquela que cobre o vírus que se chama proteína spike ou S-regionte ela tem esse nome é como se tivesse uma coroa com os spikes que a recobrem então tem essa proteína S mas também ela tem três outras proteínas que compõem e que fazem parte do vírus e nós temos que induzir uma grande resposta para as células T e também os anticorpos e essas vacinas são extremamente promessoras com os experimentos realizados em animais e o primeiro ensaio clínico com seres humanos está acontecendo agora na Ásia em Taiwan assim que nós conseguirmos obter os dados desse ensaio clínico nós vamos iniciar um estudo muito mais amplo no Brasil e nós esperamos que aconteça o seguinte que sejam fabricadas em grande escala o que é extremamente importante que está preste a acontecer e isso deve acontecer no primeiro trimestre do ano de 2021 com grandes doses que serão produzidas eu não sei se você tem mais uma pergunta para mim gente a gente teve tempo para uma última pergunta aqui que veio do Instagram essa da D'Arte Cléa ela perguntou quem já pegou pega novamente Dr. Thomas há uma pergunta aqui sobre a infecção com certeza essa é uma área de grande interesse a maior parte das pessoas que foram infectadas elas estarão imunes e talvez não sejam reinfectadas todos os dados que nós já obtivemos mostram que há uma janela de imunidade nas pessoas que foram infectadas talvez elas fiquem imunizadas por alguns meses a pessoa fica imunizada parece que é possível ser reinfectada mas caso aconteça é importante saber o nível de resposta imunológica dessa pessoa ao vírus e isso poderá permitir a reinfecção reinfectada isso não acontece com muita frequência a reinfecção mas a segunda infecção talvez seja mais mais leve é improvável que a segunda infecção ou reinfecção seja tão severa ou letal eu não consigo te dar dados estatísticas sobre as taxas de reinfecção até o momento mas é algo raro e se ocorrer será leve a reinfecção claro pra você bom gente então a gente vai ter que fechar essa sessão de perguntas agora e nos discutir do doutor Thomas doutor Thomas thank you very much for bringing to us all your knowledge I hope we have more time but we just we don't have it so thank you so much foi meu prazer eu espero que nós possamos conversar novamente em outro momento boa noite obrigado boa noite doutor Thomas acaba de fazer uma promessa perigosíssima pra jornalista que é falar de falar outra vez com jornalista jornalista adora aproveitar esses momentos pra conseguir depois marcar futuras entrevistas então fiquei muito feliz agora com essa frase final do doutor Thomas bom gente antes da gente acabar aqui eu queria chamar mais uma vez doutor Emerson Gasparito pra umas palavras finais né sobre o prêmio sobre a live de hoje doutor Emerson muito obrigado por seguir aqui com a gente viu obrigado Theo sensacional sensacional a experiência do Thomas e tendo ele como um sponsor técnico da vacina da COVAX nos deixou ainda mais seguros dessa parceria e rodar esse estudo fase 2 barra 3 aqui no Brasil você sabe Thomas que uma das coisas que mais me perguntam é o que foi feito durante a crise né como que nós enfrentamos essa batalha e uma das iniciativas que teve um valor muito grande pra gente foi a criação do comitê de crise ainda lá em fevereiro bem no início da pandemia e enquanto muita gente ficava em casa como era o correto em isolamento social o nosso time do comitê de crise do grupo estava todo dia reunido porque as decisões eram tomadas em tempo real elas mudavam durante o dia não tinha sábado não tinha domingo não tinha madrugada não tinha amanhã e a decisão de de buscar IPI fora do Brasil de buscar reagente fora do Brasil no Brasil mudar toda a nossa produção que era possível para os exames de covid abrindo mão de outros estudos então enquanto o doutor Thomas falava eu me veio essa esse filme de uma história que foi muito marcante muito desafiadora mas sem dúvida nos fez crescer e se por um lado o nosso time de gestão do comitê de crise estava reunindo tomando as decisões e fazendo o possível para oferecer o melhor para a saúde das pessoas naquele momento nós pedíamos que as pessoas ficassem em casa porque a população em geral precisava desse isolamento que era a forma mais correta de combatermos a crise mas eu tenho certeza que enquanto todo mundo ficava em casa os pesquisadores pelo DNA que tem estavam pensando nos seus estudos nos seus desenhos rodando aquilo que era possível no modelo de home office e o mundo se voltou para covid-19 eu não tenho dúvida que o que a gente aprendeu o que a gente desenvolveu hoje por acaso passei um round com o time do CTI de um dos nossos hospitais e eles estavam me mostrando os números da performance daquele CTI versus outros CTIs Brasil afora e eles me falando da publicação de por que eles tiveram uma performance melhor assim como o Carlão falou isso para mim hoje eu tenho certeza que os nossos pesquisadores Brasil afora estavam aí colocando todo o seu investimento de tempo para que a gente aprendesse mais sobre essa doença aprendesse mais como diagnosticar como tratar como combater como acompanhar então não deixa de ser nada mais do que a nossa obrigação direcionar o prêmio abril e das inovações esse ano para as iniciativas voltadas ao covid eu tenho certeza absoluta que o nosso time de jurados vai ter um grande desafio porque teve muita gente muito focada no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao covid novamente não tenho palavras para descrever a felicidade que é para a gente esse prêmio para reconhecer a comunidade científica brasileira num momento tão desafiador eu agradeço muito muito a todos aqui pela presença e aguardo vocês na entrega do prêmio aos finalistas em dezembro Théo está com você maravilha muito obrigado doutor Emerson você sabe que aqui enquanto você estava falando a gente tinha tantas pessoas que trabalham na DASA falando o orgulho de ser DASA como gente também que não necessariamente trabalha mas falando parabéns a DASA pela iniciativa parabéns editor Abril muita gente aqui batendo palminhas aqui doutor Emerson então o pessoal realmente muito satisfeito aqui com essa coisa do prêmio e eu destaco uma coisa que o doutor Emerson falou gente que assim os jurados que estão por trás deste prêmio é um supra-sumo da ciência nacional é gente muito capacitada mesmo para atuar avaliando essas iniciativas em diferentes categorias então é muito legal até por esse motivo ter esses trabalhos entrando porque eles vão ser avaliados por gente de primeiríssima linha até para ter uma noção feedback de como tem sido esse trabalho doutor Emerson trouxe de novo aí vários pontos que mostram como a gente está avançando a ciência nacional até em função da covid-19 mas gente é isso então eu quero reforçar para vocês ficarem de olho tanto no site da Veja Saúde como no do Prêmio Abril Idades de Inovação Médica para acompanhar as novidades sobre a sensativa que a gente já mostrou aqui que é fantástica e queria agradecer doutor Emerson pela sua presença aqui mais uma vez pela presença do doutor Thomas e queria aproveitar para agradecer toda a equipe que tornou essa live possível agradecer ao Ricardo Rangel Renan Rodrigues ao Yuri a Thaís Manarini ao Diogo Sponchiato as tradutoras Maggie e Márcia a Carolina de Publicidade ao Xande enfim é muita gente aqui para agradecer mas a gente fica então por aqui convido vocês a ficarem sempre de olho na premiação e claro no avanço da ciência das vacinas e de tudo que tem a ver com o coronavírus tá bom gente então um grande abraço para vocês até a próxima transmissão ao vivo tchau 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 tchau